Olá, amigos e amigas do Instagram, do YouTube, do Facebook. Voltei. No meu último vídeo, eu falei que a narrativa típica judicial começa com um então, uma ação, uma omissão, um pós-então, normalmente dano, sofrimento e prejuízo, mas há também um pré-então. E eu expliquei a relação entre esse pré-então e as narrativas típicas dos filmes de terror e suspense de Hollywood. Eu expliquei que para você falar de sofrimento, você tem que falar também de ausência de sofrimento. Para você falar de prejuízo, você tem que falar de fartura. Para você falar de infelicidade, você tem que falar também de felicidade. E aí eu expliquei que nos filmes típicos, nas narrativas típicas dos filmes de suspense e terror de Hollywood, existe uma família feliz logo no início da trama em uma bela casa de subúrbio norte-americana e um pouco tempo depois aparece um vizinho meio estranho, meio esquisito e coisas ruins começam a acontecer. E que esse início de família feliz faz um contraponto ao medo. Então eu preciso mostrar o que é a ausência de medo, o que é a ausência de sofrimento, o que é a ausência de prejuízo, para que a minha narrativa possa dar o devido tamanho para o sofrimento, para o prejuízo, para a dor que o meu cliente, que a minha cliente sofreu na ação judicial que eu estou propondo. Então é o normal que pauta aquilo que é anormal. Eu dei aquele exemplo do frio em Moscou. Então se eu falo, puxa vida, estou aqui no início de dezembro em Moscou, está fazendo 15 graus. É óbvio que existe uma referência de frio em Moscou em dezembro que é muito, muito, muito abaixo de 15 graus. Então nessa simples frase o interlocutor destinatário do discurso vai perceber que 15 graus em Moscou no início de dezembro não é muito frio. Então é por isso que na narrativa judicial, além de eu me dedicar a falar do então, da ação e da omissão, e do pós-então, que é a dor, o sofrimento e o prejuízo que o meu cliente e a minha cliente sofreu, eu tenho que falar também da vida boa e normal que o meu cliente, que a minha cliente levava antes do então. Bom, mas aí eu também comentei no vídeo anterior que muitas vezes os nossos clientes, as nossas clientes, têm uma vida muito sofrida. É uma vida que é uma sequência de abusos. E aí quando eu tento fazer um contraponto à infelicidade sofrida pelo meu cliente, naquela ação em especial, eu volto atrás no tempo, na vida do meu cliente, da minha cliente, busco um momento de felicidade e não a encontro. E aí eu fico pensando, caramba, a minha narrativa aqui, ela está caprichada no então, na descrição da ação e da omissão, ela está caprichada no pós-então, no dano, no prejuízo, no sofrimento que o meu cliente, que a minha cliente sofreu em razão da ação ou omissão do réu. Mas quando eu quero dar um pré-então feliz, a vida do meu cliente, da minha cliente, é muito sofrida. Bom, e aí como é que se resolve essa questão? Bom, nós podemos recorrer, e muitas vezes fazemos isso, ainda que inconscientemente, ao recurso da ucronia. Utopia, você sabe, é uma narrativa de uma vida feliz em um lugar que não existe. Ucronia é a narrativa de uma vida feliz em um tempo que não existe. Então, se eu estiver falando, por exemplo, de um caso de uma mãe solo adolescente, que não está recebendo apoio do pai, não recebe apoio da família, não tem rede de apoio alguma, não tem apoio do Estado, enfim, ela está em intenso sofrimento. E aí, eu quero fazer uma descrição de que, antes da gravidez, ela tinha uma vida boa, uma vida feliz, uma adolescência feliz. Mas a adolescência, a infância dela, foi muito sofrida. Então, eu não tenho esse contraponto real de felicidade para poder mensurar a infelicidade que ela está sofrendo neste momento. O que eu posso fazer? Bom, lá no Estatuto da Criança e da Adolescente, eu tenho um modelo de adolescência ideal. E aí, normalmente nós, da advocacia, nós colocamos lá, ah, porque adolescente, o adolescente tem direito a isso, há direito àquilo, o outro. E aí, eu faço o contraponto do que o meu cliente, a minha cliente não tem, para fazer um contraponto de felicidade em relação à infelicidade que ele sofre, que ela sofre, na vida real. Mas, veja, e aí eu vou escapar aqui da nossa explicação, eu vou pular lá da narrativa do filme de terror para as narrativas típicas dos documentários de vida selvagem. Então, vamos aqui imaginar um documentário que trate da vida selvagem dos pinguins, lá no sul da Argentina. E no início mostra a vida dos pinguins, de onde eles vivem, como eles vivem, etc. Trata dos pinguins enquanto eles, um grupo coletivo, enquanto coletividade. E aí tem um certo momento em que o documentário da vida selvagem foca em um indivíduo da espécie, em um pinguinzinho. Mostra a luta pela sobrevivência deste pinguim, do esforço dele para se alimentar, do esforço dele para ele não virar alimento de outras espécies. E aí é nesse momento, quando individualiza, é que o espectador do documentário é capturado, que ele é sensibilizado. Você sabe, a narrativa judicial, muitas e muitas vezes, ela tem o campo da razão, que é a argumentação jurídica, e ela tem também o campo dos sentidos, o campo dos afetos e o campo dos desafetos. No documentário da vida selvagem, enquanto mostra os pinguins enquanto coletividade, nós não ficamos naquela situação, naquele apego. Não há uma relação de apego com nenhum daqueles pinguins. Mas quando foca em um indivíduo da espécie, eu vejo aquele pinguim lutando para fugir do ataque de um tubarão, de uma orca. Ah, me apeguei a pinguim. E aí, voltando aqui, saindo da narrativa típica dos documentários de vida selvagem, para a narrativa judicial, quando eu falo lá da adolescência ideal, que qualquer mãe adolescente deveria ter, e eu falo dessa adolescente, do estatuto da criança e do adolescente, normalmente eu não vou conseguir provocar no juiz, na juíza da causa, uma sensação de afeto, uma sensação de apego. Porque eu estou falando de uma adolescente conceitual. Quando eu falo da pessoa humana, lá na Constituição Federal, a dignidade da pessoa humana, eu estou falando de uma pessoa que não existe, de uma pessoa que é conceito. Quando eu falo de um idoso, lá do estatuto do idoso, de um conceito legal, novamente, esse idoso do estatuto do idoso, é quase como um pinguim, ou melhor, é quase como a coletividade de pinguins e um documentário da vida selvagem. É apenas um conceito. Então, quando eu falar nesse meu exemplo de mãe solo adolescente, que tem direito à instrução, e por causa da falta de apoio do pai, da falta de uma rede de apoio, da falta de apoio da família, do Estado, etc., ela teve que abandonar os estudos, e eu remeto isto lá para a adolescência ideal do estatuto da criança e do adolescente, talvez eu corra o risco de não provocar apego no juiz ou na juíza da causa. E aí, o que eu posso fazer? Eu posso criar uma ucronia. Eu posso pegar algum fato concreto desta adolescente, que, por exemplo, desejava fazer um curso de medicina veterinária, e eu tenho alguma prova, algum documento dela, algum print de rede social, algum testemunho de alguma amiga dela, e eu coloco isto na minha narrativa judicial. Eu coloco que Joana, mãe solo adolescente e abandonada, ela tinha o sonho de ser médica veterinária. E eu posso fazer uma narrativa que imagine ela, em um tempo ucrônico, sendo médica veterinária, atendendo gatos, atendendo cachorros, e sendo feliz nesta profissão, e tendo ainda as condições ideais ou próximas do ideal de cursar uma faculdade de medicina veterinária e criar o seu filho, e criar a sua filhinha, ainda que mãe adolescente. Eu crio quase que uma fantasia, uma fantasia ucrônica, porque talvez seja uma maneira de, ao fantasiar um tempo que não chegou a existir, mas que deveria ter existido, eu consiga me aprofundar, sair do campo da razão e adentrar, aprofundar no campo dos afetos, no campo dos sentidos. Porque enquanto eu falo apenas da adolescente conceitual do estatuto da criança, do adolescente, enquanto eu falo apenas do idoso ideal conceitual do estatuto do idoso, é provável que eu não consiga provocar apego, afeto no juiz e na juíza da causa. Então, uma solução, uma técnica de narrativa que é disponível para nós da advocacia, é criar uma narrativa ucrônica. Eu penso na velhice que aquele velhinho, que aquela velhinha gostaria, planejou-se a ter, e eu fantasio essa velhice acontecendo, eu fantasio essa adolescência, essa juventude acontecendo, mas apoiado em fatos concretos. Eu pego um desejo concreto da mãe solo adolescente Joana. Então, veja, quando eu falo apenas de um adolescente, de uma pessoa humana conceitual prevista em lei, isto fica vago, fica de certa maneira, a sensação de apego é parecida com a dos documentários de vida selvagem, enquanto mostra a coletividade de uma espécie. E é isso. É uma dica, obviamente, mais uma vez eu repito, não é o uso desta ou daquela técnica de narrativa judicial que vai, com certeza, fazer que os seus pedidos sejam declarados procedentes. É apenas um pontinho a mais, um capricho a mais, uma técnica a mais que nós temos à disposição para eventualmente utilizá-la. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. se gostou, por favor, comenta, curta, compartilhe com os amigos, com as amigas. Você já sabe como funciona esse Paranauê, como funciona este rolê. E estimule aqui este vídeo, este autor aqui, para que eu consiga, que eu prossiga a trabalhar essas questões de narrativa judicial, misturando com técnicas de ficção, com técnicas de documentário. tá bom? Obrigado, fique bem. e aí Obrigado.